Desde 2016, temos feito vários eventos reunindo os descendentes de luxemburqueses e comemorando o Dia Nacional de Luxemburgo no Paraná. Tivemos encontros em Rio Negro, que foi o berço dos imigrantes, na Lapa e em Curitiba. Estamos enaltecidos com a criação do Consulado Honorário do Paraná, em nome da Andréia Menezes Viana, que muito trabalhou demonstrando sempre, com o apoio de vários descendentes, uma cidadania ativa e produtiva. Lembrando que a base para a nossa cidadania foi principalmente o livro do meu pai, Valdemiro Blei Jr., Genealogia da Família Blei, eu aproveito também para informar que ainda estamos recebendo os dados para a complementação desse livro, que um dia também pode servir como um legado para os novos descendentes. Peço àqueles que ainda não enviaram que o façam pelo e-mail, valdemirobleijunior.com. Com os dados, deverá haver também uma autorização sua para a publicação. Agradeço a todos, em nome dos cidadãos luxemburqueses do Brasil, do Paraná, e agradecemos especialmente, felicitamos o Grão Duque, embaixador e Consulos Honorários do Brasil e suas famílias. Obrigada.